GAMERS DO PLANTÃO MUITO BEM VINDOS ESTAMOS DE VOLTA ENTÃO A TRANSPORT FIVER ESSA É A NOSSA SEGUNDA SÉRIE DO GAME A IDEIA HOJE É COMEÇAR A DIFERCIFICAR PRODUTOS AQUI CERTO AQUI POR EXEMPLO A GENTE VAI PEÇAR DE TIJOLO GARDEN GROVE É UMA CIDADE QUE SE CRESCER PARA AJUDAR A NOSSA CADEIA DE PRODUÇÃO AQUI PEGAR A MATÉRIA PRIMA QUE A GENTE TEM DESSA CARRIER E TRAZER PARA CÁ PARA FAZER TIJOLOS ENTÃO VAMOS FAZER NOSSO PRIMEIRO NAVIUZINHO AQUI VAMOS MEXER PARA CÁ ACHO QUE EU TENHO QUE SUBIR UM POUCO A ALTURA NÃO DÁ PARA SUBIR QUEM NÃO LEMBRA TEM UMA COISA MEI CHATA QUE TEM QUE FAZER NESSE JOGO QUE É TIRAR ESSO AQUI E VAMOS COLOCAR TIPO AQUI E ALÉM DIISSO COLOCAR AQUI COMO LANDING AQUI VAMOS FAZER NO PORTO AQUI VAI SER O MESMO PROCEDIMENTO VAMOS VIRAR PARA CÁ CERTO COM O MESMO ESQUEMA AQUI VAMOS TIRAR ESSA LANDING AQUI CARGO COLOCAR BEM NO MEIO AQUI CERTO E OBVIAMENTE TEMOS QUE COLOCAR TAMBÉM UMA GARAGENZINHA PARA O NOSSO NAVIU AQUI DA PARA VIRAR AQUI ASSIM AQUI VAMOS FAZER A LINHA DE PEDRA PEDRA VAI SAIR DE LÁ PRA CÁ SAI DAQUI CHEIA O NOME DELA VAI SER PEDRA 01 TÁ VAMOS COMPRAR NOSSO PRIMEIRO NAVIUZINHO A GENTE TEM ESSE AQUI CABO 70 E AINDA 25 ESSE AQUI É 70 AH MAS É VAI TODOS TEM QUE ESPERAR DINHEIRO SÓ VAI FAZER DESSE AQUI ESPERAR ALGUM TREN CHEGAR ALI E JÁ VAI ACHO QUE MAIS UM AINDA PARA NÃO FICAR NEGATIVÃO COMO É QUE TÁ ESSE AQUI TRANSPORTANDO 100% DA PRODUÇÃO TÁ FALTANDO CARVÃO AQUI AINDA DEFERENÇA DEFERENÇA DESSES CARAS AQUI ESSE AQUI ANDA 40 E ESSE A 45 NÃO SERIA UM GANHO TÃO GRANDE PORQUE EU VOU GASTAR NÃO SEM NÃO NÃO TROCARIA AINDA TÁ MAS AGORA JÁ TEMOS A GRANA VAI VEHICLES VAI VEHICLES AQUI AQUI TINHA O ESQUEMA DE TROCAR A CARGA DELE? NÃO TINHA? CONFIGURA E MANTENSE REPLACE CLONE AQUI TINHA O ESQUEMA QUE TINHA QUE TROCAR A CARGA DELE? AQUI O CETAR? ACHO QUE NÃO VAMOS ACOMPANHAR AQUI ACHO QUE NÃO NAFIOZINHO MAIS FEIO NÉ CARA? OLHA SÓ COMEÇO DO JOGO É BEM FEIME PORQUE PORQUE CÊ TÁ VINDO PRA CAI PRIMEIRO? PEDRA AEROS TÁ INNO O OUTRO TUDO BEM FICAR DE OLHO AQUI EM VOCÊ TEM QUE MUDAR PARA PEDRA TALVEZ FAZER DEPOIS UM NAVIO DE PASSANGEIRO LÁ PRA CÁ MAS NÃO ESTOU BEM CERTO AQUI JÁ TÁ CHEI DE PEDRA OLHA ISSO QUE EU QUERIA AQUI 53 já pegou tudo que tinha ali daí a gente vai fazer encarar pra trazer os tijolinhos de carro pra cá né saiu com 70 lotou até que não é tão lento esse naviozinho não mas aqui agora a gente já tava edificando né tem uma segunda linha por enquanto negativa a gente não arrecadou nada com ela ainda muito bom cara já pagou ali e deu um dinheirinho então aqui ó já estamos positivos e aqui começou a fazer tijolo vamos fazer o seguinte acho que não preciso aumentar essas ruas ainda né Truck Station vamos virar aqui aqui assim você pega de lá ainda e tem que colocar aqui ó aqui ó certo daí vamos colocar também a garagem sim aqui e vamos fazer a primeira linha de tijolo vai sair de lá cheio e vem pra cá e vem pra cá ah é certo então vim aqui vamos comprar uns 3 carrinhos desse e vamos mandar vocês pra cá só esqueci de renomear a linha ali para tijolo 01 ó não tem necessidade de a gente aumentar aqui a rua que ele é na 18 por hora ainda e a velocidade máxima desse cara é de 18 por hora ainda então dá pra deixar a rua de terra mesmo sem problema nenhum e já vamos diversificando né que agora também além disso vai ter hold 3 modalidades ó já pegou tudo ali saiu com 4 na linha de tijolo vai tendo estocado ali ainda vai tendo estocado ali ainda olha saiu mais um beleza cara sem querer a gente completou uma linha de produção inteira aqui agora vamos ver isso vai dar uma ajuda aqui em Garden Grove vai aumentar aqui o supply aqui de uma demanda né olha lá 6.000 de um carrinho deu 4.600 por viagem dele aí lá já tem o suficiente para mais dois caminhãozinhos então tá bem tranquilo vamos acompanhando aqui ó já tá 4.500 nos 60.000 vai aumentando as fontes de renda nossa certo a gente ainda tem ferro pedra bastante aqui precisaria trazer mais tá vamos dar uma olhada pra cá aqui tem 66 de prancha já foi tudo embora acho que por enquanto aqui tá tudo bom essas engrenagens que eu tenho aqui nenhum lugar aqui perto tá querendo lá em Columbus tá querendo não é o caso a gente ligar pra lá ainda acho meio utopia fazer algo disso vamos expandir então nossos mercados a gente tem óleo cru poderia virar aqui combustível tem aqui não consigo fazer aqui aqui tá meio distante tem aqui cara joga ele lá pra cá dá pra fazer mais um nívelzinho aqui será que dá boa não sei não cara tô receoso vamos lá vamos lá reconecta aqui né ou seja a gente configura e tira você daqui coloca aqui coloca um grandão aqui aí assim aqui beleza vou configurar aqui assim aí e vamos colocar aqui também a garagenzinha de navios vamos criar a linha opa dupliquei aqui vai sair daqui cheia de óleo né óleo zero petróleo 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 tem que ser esse cara aqui ai que dor cara pra esses cara tá nem vi tá no alcance ih cara aqui não tá no alcance bota pra garagem lá já fiz uma mancadinha aqui vamos arrumar já então né colocamos aqui então vou configurar aqui tá agora vamos vim de novo aqui na linha do petróleo ah é e vamos de novo você mas não encheu nada lá ainda a pedra foi meio que automático ali cara ih sei não hein vamos deixar rolando aí pra ver vamos ver aqui tá tendo bastante aço já 119 e tá saindo um trem cara vamos começar a melhorar nossos trens então esse cara aqui vai pra garagem vamos trocar a só maquinário mesmo vamos melhorar aqui o que a gente puder fazer pra aumentar nossos lucros né a gente já tá tendo fontes de lucros diferentes 9.342 de carga vamos ver saiu outro bem na hora cara tá então vamos lá manage veículo vamos trocar aqui na engrenagem vamos tirar você e vamos colocar então você aqui bem mais potente bem mais potente e daí a gente coloca ainda mais um cara desse então e seta você aqui pra linha carvão zero um certo agora o outro pra gente fazer o mesmo tem que segurar um pouquinho aí porque é caro sabe uma coisa que eu não fiz deixa eu lembrar até onde faz cara a gente tinha que colocar tipo nossa sede headquarters build vamos colocar aqui obviamente né nessa cidade aqui ó vamos virar aqui tá esse é o novo o seu velho vamos esperar você entregar aqui daí a gente leva você embora pra trocar tá ele tá acumulando bastante ali mas ó o trenzão bem mais rápido hein cara vamos ver como ficou nosso óleo lá onde que tá cara não tem nada de óleo cara ixi maria algo errado não está certo aqui cara não pode ir embora então você fica parado lá na na doca não deu certo não não deu certo não e é óleo depois eu vejo isso aí vamos focar nos trens aqui então eu trouxe de volta pequeno? não é seu velho tá você vai lá pra garagem é deu uma prejudicada aquele segundo navio ali não ficou legal a gente vai despachar ele não sei porquê o óleo não funcionou é como é que ficou o terrestre aqui seis mil, treze mil inclusive tá saindo já mais carros diferentes aí é esse cara aqui é esse cara aqui e mais um desse pronto os dois de carvão aqui a gente trocou pra ajudar na produção aqui agora agora esse cara aqui que vai entregar aqui a gente vai colocar mais aço pra ele não vamos trocar não preciso trocar e preciso trazer mais prancha pra cá também cara enfim já vamos ver isso aí tudo vamos rever essa cadeia de produção aqui óh 10.550 já bem mais rápido esse trem aqui olha só a diferença aqui ó vamos modificar aqui vamos modificar aqui feito e daí você pode voltar pra linha do aço aqui inclusive cara isso aqui tá caindo legal hein então esse cara aqui também vai pra garagem porque aqui tá cheio né óh 298 vamos colocar mais uns 3 vagões ali quem lembra no vídeo passado isso aqui tava em 500 cara ok aqui tá aumentando as cadeias agora esse cara aqui que a gente vai aumentar de novo de novo não né se fosse a primeira vez 148 já óh chegou lá chegou configura vai lá pra prancha tudo sendo reforçado nossos trens aí vamos ver aí óh já vai mais cheinha cara eu vou trocar esse trem também que eu já tô ficando preocupado óh ele tá vindo a 20 por hora que ele tá bem devagar já tá o tamanho do trem ele tá bem fraco então e aí e aí e aí e aí a tt não também demanda né a 230 tá bem cheio aqui só trocar só trocar opa só trocar você aqui já é pra melhorar e aí e aí se continuar em queda a gente liga outro cara aqui pra cá e aí e aí e aí e aí e aí 200 mil por trenzinho, hein, cara! Beleza, cara! Tá indo bem, ó! Aqui já tá enchendo mais... 78 e uma! Cara, eu vou aumentar essa estação de trem... Vamos colocar aqui Tracks primeiramente... Errei uma, né? Tinha que errar! Certo? Temos mais uma linha ali... Eu vou conectar... Esse cara aqui, ó! Buildings... Dessa... Uma... 160... Vira o contrário... ... 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 E aqui eu vou fazer a linha ferro 2... É o produto que a gente já vai estar mais transportando aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui... ... ... ... ah é! Feito! Seis mil, quatro mil, seis mil, beleza! Tá indo bem nosso jogo! Voltou a dar lucro de volta ao navio Depois que a gente tirou aquele ali que eu tentei E não sei porque não deu certo aqui do óleo Engraçado, cara Ele tá dentro do alcance aqui Algo não deu certo, cara Não queria fazer trem aqui, cara Não queria mesmo E veículos terrestres, cara Deixa eu pegar só na minha garagem Pra dar uma olhada lá É tudo isso aqui, mas vai levar 5 por vez Não vejo necessidade de estar trocando Também os veículos ali A gente já vai começar a chegar com mais ferro aqui Esse cara aqui Tá baixo pra gente trocar ainda a grana Mas tem margem pra trocar Porque aqui aceita Mais Pranchas E aqui já vai pegar tudo que tem aqui Até vai faltar um pouquinho Então aqui caberia a gente estar ampliando um pouquinho Esse trem aqui sim Já chegou aqui de novo Então a gente aumentou pra 13 nossa carga Quase dobramos hoje, hein E dois novos meios de transportes aí Vamos tentar achar mais lugar pra gente ligar de navio aí, cara Aqui na região Vamos ver, cara Tem fazendas Tem aqui uma produtora de alimentos A gente poderia ligar aqui Esses dois pra cá E esse alimento depois Será que não seria muito longe se eu colocasse aqui um cara desse, mas tijolo seria pra cá O cara tem que dar a volta na ilha Acho que é meio longe Pra aumentar a produtividade daqui Será que seria uma boa? Aqui tá indo bem, cara Só mercadorias ali Que eu não consegui achar nada aqui perto pra trazer Mas daí é outros 500, né Ah, essa caixinha aqui, ó Nossa, nem tem perto Já tem aqui só Goods Factory Bom Eu tenho que diversificar Talvez ligar aqui, mas eu tô achando muito longe, tá Pra fazer agora isso Vamos pegar aqui, ó Esse trem Eu quero mexer nele também, ó Vamos jogar você pra garagem Deixar você mais rápido também Talvez aumente a produção aqui Veículos que vale a pena trocar Não tem que ficar esperando ficar velho, não, cara Vale a pena Tá, vamos aqui Configura Sai você Entra você Modifica Vai lá pra madeira Agora ela tem uma capacidade bem maior Também E é mais rápida, né Olha, agora ele enche a estação Até Oh, finalmente baixou aqui Tem 140 140 140 é o suficiente pra dois trens desses Mas aí vira um ciclo vicioso, né Aqui já tem 21 Naquele trem cabe 42 Não tem nada histórico, tá vendo Tem que trazer mais sempre Essa é a ideia de trazer mais aqui Olha lá Agora tem estoque aqui pra ele produzir mais Legal Aqui Acho que deu boa a gente fazer essas trocas aí Dobramos Literalmente dobramos a carga aqui Vamos ficar focado aqui de novo nessa siderúrgica Usar uma capinha bem bonita aqui, ó A gente tá dobrando nossas capacidades de carga sempre Porém um navio ali não deu muito certo de óleo Não sei o que aconteceu Vou tentar a sequência A gente vai vendo aí Mas a gente tem muito mercado pra expandir Beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo Dúvidas, críticas, gestões Só se deixarem os comentários Amanhã a gente volta a mais um episódio De Transporte Fever Até